Boa tarde, gente, tudo bem? Ali estamos preparando, riscando o plantio de mandioca. Logo aqui a gente já vê a terra, a gente planta manual. Até o momento está sendo o melhor jeito de se conseguir uma produção acima da média. A gente está plantando um espaçamento de 1 em 20 por média de 90 a 100 centímetros entre plantas. Aqui você vê a adubação, já demarcando o ponto de plantio. Aí depois vem com a enxada, cobrindo a rama, a maniva. Tchau. 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 Tchau.